Música Bem nessas vão me envolver, com elas vão se espaldar Vou tirar o meu barato, vou beijar, vou gozar Vou tirando a minha onda, vou nessa pegada Junto com a mulherada, tem que ser Bem nessas vão me envolver, com elas vão se espaldar Vou tirar o meu barato, vou beijar, vou gozar Vou tirando a minha onda, vou nessa pegada Junto com a mulherada, tem que ser Tem que ser, manda descer os baldes Que elas são todas vips, várias no reservado Bem cheirosas, bem chiques Quem tá acompanhado, tá beijando faz tempo Vários moleque doidos só esperando o seu momento Do jeito que tem que ser, é desse jeito que tá Tá ciente, tá no foco, na bolinha do olhar Cola perto, bem juntinho, oferece um sorriso Cheio de amor pra dar, tem desejo, tem carinho Vai, chama pra dançar, pega, lança o convite Se a ideia constar, vai pro bar e pede um drink O trident é de menta no bolso, os preservativos Tudo pode rolar, se colar no escurinho Bem nessas vão me envolver, com elas vão se espaldar Vou tirar o meu barato, vou beijar, vou gozar Vou tirando a minha onda, vou nessa pegada Junto com a mulherada, tem que ser Bem nessas vão me envolver, com elas vão se espaldar Vou tirar o meu barato, vou beijar, vou gozar Vou tirando a minha onda, vou nessa pegada Junto com a mulherada, tem que ser A corrente no pescoço, brilha o olho dela Chama atenção o perfume, bolo de 50 Na fila do caixa, com a perna de fora, sozinha Malandro já olha, mas falta fazendo carinha Umas dando entrada, outras metendo mala Não sei de nada, sei que essas não arrumam nada Mas quem? As humildes, com nós vem Tem elogios, tem meu coração, meu bem Tem todo conforto, tem carona, tem carícia A pede vermelha, tratada como rainha Se faz o que eu quero, pode ser eterna É a rainha do meu castelo Vai gostar, vai curtir, vai poder se divertir Sei que vai é adorar, é um formigueiro sim Bem nessas vão me envolver, com elas vão se espaldar Vou tirar o meu barato, vou beijar, vou gozar Vou tirando a minha onda, vou nessa pegada Junto com a mulherada, tem que ser Bem nessas vão me envolver, com elas vão se espaldar Vou tirar o meu barato, vou beijar, vou gozar Vou tirando a minha onda, vou nessa pegada Junto com a mulherada, tem que ser E aí E aí E aí Obrigado.